E olha, quem nunca viu uma pessoa andando aí na rua com uma bengala branca? Pois é, quem tem cegueira total precisa utilizar esse objeto. E quem tem baixa visão também. O problema, gente, é que é difícil identificar quem não enxerga nada e quem tem a baixa visão. Mas um projeto que nasceu na Argentina e está agora na região quer conscientizar a população sobre a importância de prestarmos mais atenção nessas pessoas. A bengala é um apoio importante para quem não consegue ver absolutamente nada. Rodrigo tem cegueira total e utiliza o acessório para se deslocar pela cidade toda. Eu consigo desviar de obstáculos, saber onde está a porta, a guia, é tudo. Ela auxilia a gente em tudo na mobilidade. Ele usa a bengala branca. Diferente dos irmãos Luciano e Francis, que tem baixa visão, os dois sempre trabalharam, mas aos poucos notaram que estavam com dificuldades para enxergar. Quando eu terminei o segundo grau, a minha visão já não estava muito boa, mas ainda eu consegui terminar. Aí eu consegui arrumar um serviço, trabalhava normal, mas de três anos para cá que ela regrediu bastante. No colegial, eu comecei a não conseguir mais ler com o livro na carteira, na mão, não conseguia mais copiar direito a matéria em lousa, né? E foi aí que eu comecei a perceber que a visão decaiu de uma vez. Cerca de seis milhões de brasileiros enxergam as coisas mais ou menos assim, embaçadas. Quem tem baixa visão tem dificuldade de identificar rostos, ler placas e, conforme a quantidade de luz, pode prejudicar ainda mais a visão dessas pessoas. Mas como diferenciar a cegueira para que as pessoas saibam quem enxerga um pouco e quem não enxerga nada? O Instituto dos Cegos de Rio Preto lançou a campanha Bengala Verde. A intenção é que as pessoas saibam exatamente quem tem baixa visão. As pessoas precisam entender que o deficiente visual, se ele estiver usando a Bengala, ele não é cego total. Ele não precisa toda aquela... é claro que ele precisa de atenção e de ajuda, né? Mas a identificação vai facilitar, na verdade, vai facilitar a inclusão das pessoas. Mesmo enxergando pouco, quem tem a baixa visão precisa utilizar a Bengala. E ela é necessária mesmo, porque muitas vezes quem enxerga pouco é confundido com quem não enxerga nada. Às vezes a gente chega, tem um certo problema e, às vezes, num banco, uma coisa, um atendente leva a gente na frente, as pessoas acham que nós estamos cortando a fila. E, na verdade, não é. Nós somos... nós precisamos de uma certa ajuda, né? Então, isso aqui é para mostrar que nós não estamos passando na frente de ninguém. Nós só estamos com um problema físico, né? É isso aí. Informação importantíssima para essa história toda, por isso que a gente está aqui para compartilhar com você.